Olá pessoal, tudo bem? Bem, bem não estar, né? Porque eu acabei de receber as informações de um ato que está acontecendo em nosso município, que é lamentável, né? Nos nossos cemitérios estão sumindo crucifixos, jarros. Então isso, pessoal, é inacreditável, né? As pessoas não respeitam nem os mortos. Eu tenho certeza que as pessoas que estão fazendo esse ato não tem ninguém enterrado lá. Ou pode até ter, né? Algum ente querido que já morreu e esteja enterrado em um cemitério desse, mas não tem consciência. Então eu quero pedir para você, população serro-coraense, se souber de alguma notícia, denuncie. Porque um ato desse é inaceitável. Então é isso mesmo, pessoal. Eu estou aqui gravando esse vídeo para mostrar indignação, né? Eu passei no cemitério lá e dei uma olhada na cova da minha mãe. Está tudo ok, graças a Deus. Mas tem muitas reclamações de pessoas serro-coraenses que têm ido na cova dos seus entes queridos e têm visto que está tendo falta de algo, né? Estão roubando. Então, infelizmente, pessoal, não tem nem palavra. para falar disso. Então, se você souber de alguma notícia de alguém que esteja fazendo esse ato, denuncie, pessoal. É isso aí. E fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia.